Vamos entender um pouquinho mais sobre as informações e quem é esse vice de Donald Trump escolhido para ele, para ser o seu vice e tentar então se eleger como vice de Donald Trump? Porque o senador de Ohio, o J.D. Vance, ele tem um histórico como militar e é também autor de um best-seller, um livro best-seller. Para Trump, o candidato a vice-presidente dele é a pessoa mais adequada para assumir o cargo. Vamos ouvir então e entender um pouco mais de quem é J.D. Vance. J.D. Vance tem 39 anos. Nasceu em Middletown, no estado de Ohio. Ele se alistou no corpo de fuzileiros navais e serviu na guerra do Iraque. Mais tarde, se formou em ciência política e filosofia pela Universidade Estadual de Ohio e fez direito em Yale. Vance também trabalhou como investidor, apostando em empresas no Vale do Silício. Mas ele se destacou mesmo com sua autobiografia, o best-seller de 2016, Era Uma Vez Um Sonho, onde destaca o que é nascer e crescer numa família com poucos recursos, com poucas perspectivas. Foi inclusive este livro que levou Vance a conhecer a família Trump, que gostou da história. Novato na política, o republicano entrou para o Senado no ano passado com o apoio do ex-presidente Trump. Mas essa relação já teve rusgas. Em 2016, o congressista criticou Trump, que seis anos depois devolveu as críticas publicamente, mesmo tendo ajudado Vance nas eleições de 2022. Agora, em 2024, Vance virou a alternativa mais jovem entre os pré-candidatos avaliados pelo republicano e foi escolhido, nesta segunda-feira, como vice-presidente na chapa à Casa Branca. O candidato à vice na chapa de Donald Trump, o senador J.D. Vance, costumava ser um crítico contundente do ex-presidente. A gente vai assistir agora um trechinho da participação do senador num painel da CNN em 2016. E isso não é só que Donald Trump não se apresenta a especialidade de minoria ou black votos, é que ele parece que ele gosta de antagonizar a lot de black votos. Infantemente, isso foi a política de república para 30 anos.